Estou voltando para a sequência do nosso informativo e destacando, inclusive, que em Giparaná tem jogão de bola pelo Campeonato Rondônia esse amanhã. E a Ellen está conosco, vai falar com a equipe do Galo da BR, o Giparaná, que enfrenta o Porto Velho Esporte Clube. Oi, Ellen, mais uma vez, está contigo a bola, literalmente. Trazendo aí mais informações, então, Adilson, sobre esse jogaço que acontece neste final de semana. E para ajudar o Gipa em campo, o clube conta aí com um novo jogador, que é o atacante KT. Ao meu lado está aqui o Lucas Vinícius, ele que é diretor de marketing do clube. Conta um pouquinho para a gente, então, desse reforço aqui para o time. É um grande reforço. A torcida vinha pedindo desde que terminou praticamente a temporada 2023. Quando a gente estava renovando os jogadores, a torcida pedia. Porém, o KT resolveu jogar o Campeonato Amapaense. Só que aí o coração bateu mais forte, né? Então, ontem, nós conversamos com ele, conseguimos colocar ele no bid e ele está apto. Quando a gente colocou para a torcida, a torcida, todo mundo gostou. E é um fator a mais para ir para o jogo de amanhã. O KT chega amanhã pela manhã e vai estar à disposição do treinador. Acredito, sim, que ele vai estar no banco e, quem sabe, aí no segundo tempo vai estar entrando. Gipa enfrenta o Porto Velho, né? E o que esperar dessa partida? Sabemos que... Eu não vou falar que é clássico, porque o Porto Velho é um clube novo, um clube jovem. Porém, é um jogo que... Muita rivalidade. Fizemos a final ano passado, tivemos quatro jogos ano passado. Na semifinal do segundo turno, nós eliminamos o Porto Velho e, no final, nós perdemos o título a Porto Velho. Então, tem muita rivalidade dentro e fora de campo. Espero, sim, ser um grande jogo amanhã. Lógico, a gente respeita bastante o time do Porto Velho. Inclusive, tem ex-atletas que jogaram aqui no Giparaná. Sabemos como esses jogadores são importantes, né? E foram importantes pra nós. Então, acredito que vai ser um grande jogo amanhã no Estádio Biancão. Acerto, Lucas. Muito obrigada, viu? Olha, Adilson, eu não tenho dúvidas, né, de que amanhã o Estádio Biancão vai lotar pra acompanhar essa disputa aí entre Giparaná e Porto Velho. Eu volto com você aí no estúdio. Perfeito, Elia. A gente conta com você e com a nossa equipe da Ronda Visão TV pra acompanhar tudo de pertinho. Na segunda-feira, a gente vai compartilhar com a audiência da Band esse jogão de bola. Tem transmissão no domingo, 3h30 da tarde, pelo Campeonato Rondoniense e exclusividade aqui da Ronda Visão TV.